Olá, você que acompanha o Sobral Portal de Notícias, nós nos encontramos aqui próximo ao Goiabão, esquina do Goiabão aqui mais precisamente, onde há instantes atrás um acidente envolvendo um ônibus particular que presta serviços à prefeitura e um carro Ford. Acabou ocorrendo aqui, o ônibus foi tentar fazer aqui a curva e acabou colidindo lateralmente com o carro. O guarda municipal se encontra aqui no local, realizando as diligências, o motorista do ônibus está conversando aqui com os proprietários do carro particular que se envolveu no acidente, respeito da situação, tentando chegar a uma conclusão ali e o guarda municipal intermediando ali a conversa para definir realmente quem foi o culpado. O trânsito aqui muito lento nas proximidades aqui do Goiabão, também do IFCE, então muito lento o trânsito. Aconselhamos você que vem aqui passar por próximo, tente procurar outro trajeto, pois o trânsito aqui se encontra de certa forma dificultoso, lento, por conta desse envolvido. Trazendo aqui as informações para você no Sobral Portal de Notícias, um acidente envolvendo aqui esse ônibus particular que presta serviços à prefeitura de Sobral e um carro Ford. Estamos aqui trazendo as informações para você. Aqui na esquina do Goiabão, próximo aqui ao IFCE, o trânsito muito lento aqui, acabou obstruindo aqui bastante o trânsito, as pessoas tendo dificuldade para passar com seus veículos aqui nas proximidades do Goiabão. O guarda municipal se encontra aqui, fazendo aqui as diligências, conversando com os envolvidos, tanto os proprietários do carro, o Ford e também o motorista do ônibus para saber realmente o que aconteceu e chegar a uma conclusão. Os carros aqui tendo bastante dificuldade aqui na passagem do local, como você pode ver, o ônibus de certa forma acabou obstruindo aqui a passagem dos carros. Realmente o trânsito muito lento, você que vai passar por aqui, eu aconselho procurar outra rota. Tentar se aproximar mais aqui para mostrar mais detalhes o ocorrido. O carro acabou tendo um prejuízo ali na sua lateral esquerda. Pelo que pode perceber pelas imagens aqui, o ônibus tentou fazer a curva ao mesmo tempo que o carro acabou fechando o carro aqui na esquina. Como o ônibus precisa de muito espaço para estar realizando uma curva, infelizmente acabou ocorrendo esse acidente. O trânsito aqui continua lento, guarda municipal está aqui no local, está aqui no local auxiliando os motoristas. Vou tentar chegar mais próximo aqui para mostrar para você que nos acompanha. Certo prejuízo lateral aqui ao carro. Colisão lateral ao ônibus aqui, como você pode observar em nossas imagens. Felizmente acabou ocorrendo esse acidente aqui envolvendo esse ônibus particular. E esse carro Ford aqui, o ônibus tentou fazer a curva provavelmente ao mesmo tempo que o carro. E como o ônibus precisa de muito espaço para estar realizando a curva, infelizmente acabou dando esse prejuízo para os condutores dos veículos. O guarda municipal se encontra aqui, realizando as diligências, também tentando chegar a uma conclusão de como de fato esse acidente ocorreu. E o conselho que eu dou a você que nos acompanha é você se associar à Eleven Proteção Veicular. Caso algum prejuízo parecido venha ocorrer com o seu veículo, a Eleven vai estar à total disposição para estar te dando o apoio necessário. A Eleven Proteção Veicular vai estar te protegendo o seu veículo com a verdadeira qualidade. O ônibus vai saindo aqui, agora vai desobstruir o trânsito. O guarda municipal já pediu ao motorista que ele tirasse o ônibus, né? E já vai estar voltando o fluxo aqui do trânsito próximo aqui ao Goiabão, voltando ao normal. Repetindo o que eu estava falando, se associar à Eleven Proteção Veicular, para ela te dar o apoio necessário caso o seu veículo venha ter um prejuízo desse tipo. Só lembrando que neste mês de dezembro, a Eleven vai sortear para os novos associados e associados que estiverem em dias, 10 vouchers de uma lavagem completa. Então serão 10 pessoas contempladas com uma lavagem completa ao seu veículo. Então vem para a Eleven, a Eleven tem os melhores planos e preços da região norte. Eleven Proteção Veicular 24 horas servindo você. Chame no WhatsApp da Eleven, DDD 889-8104-6467. Se informe melhor sobre os planos da Eleven. Motorista vai aqui retirando o ônibus. Vai retirando aqui o ônibus do local do acidente, o trânsito ainda obstruído. E o fluxo do trânsito aqui próximo ao Goiabão, próximo ao IFCE, vai voltar ao normal. De certa forma ali, no momento que o ônibus tentou fazer a curva, acabou colinindo de forma lateral ao carro. O guarda municipal vai auxiliando aqui na retirada do ônibus do local. Esteve aqui realizando as diligências, os motoristas ali buzinando, né? Pronto, ônibus sendo retirado do local. A gente vai mostrar aqui mais um pouco de perto prejuízo que teve o carro. Pouco amassado ali na lateral. Acabou ficando um pouco amassado aqui. Lateralmente. Daí a gente ficou um pouco a roda, a lataria aqui. Parte lateral esquerda do carro. Então o trânsito já voltou ao normal aqui. Estamos aqui trazendo para você que nos acompanha no Sobral Portal de Notícias, informações sobre esse acidente envolvendo ônibus particular que presta serviço à Prefeitura de Sobral. E este carro Ford, o trânsito estava obstruído, mas já voltou à sua normalidade, já vai voltando aqui aos pouquinhos à sua normalidade. Então nós vamos ficando por aqui. As informações são em nome de Elevem Proteção Veicular. Retornamos a qualquer momento em Sobral, região, trazendo atualizações sobre o cotidiano da Princesa do Norte e também aqui da Circo Vizinhas. Para mais informações sobre o que ocorre em Sobral, Ceará, Brasil e Mundo, acesse nosso site sobralportaldenoticias.com.br ou nos siga em nossas redes sociais. Com a reportagem de Micael Oliveira, Sobral Portal de Notícias, credibilidade na informação.